Música Já nasceu dez meninos E as vaquinhas vão fugindo Plim-plum, plim-plum, plim-plum nailão Merry, Merry, Merry Cristo Cristo, Cristo, Merry, Merry Nesta noite olham por nós Anjos cantam De lá do céu Cabelinho me balada Passarinhos de manhã Cantam Tudo tão bom Papai Noel O mundo do céu Papai Noel O mundo do céu Amém